4x3x15 é enorme galera ai acabamos de tá mudando um grauzinho aqui ó pintei de preta realçou esses amassados aqui eu tenho que pôr a tara né galera a tara o líquido e o bruto ai eu fui peguei pintei o chassi mas não gostei ai eu já lixei já de novo pra pintar de novo olha lá lixei ali ali a massa não secou direito né vou passar outra massa e deixar pra amanhã né galera pra ver eu tenho correnta não adianta ai ó ali eu lixei também passei uma massinha porque tipo uns amassados né as pedras que ele bate ou não tem assim ai eu passei uma massinha pra ele tentar ficar o mais liso possível né ai você vê quem quiser ta querendo ai eu não vem cá anda ai ajudante não quer galera ta com preguiça aonde você vai aonde você vai hehehe não é isso ai né galera vou pegando uns canhozinhos no caminhão devagarzinho ai como é que eu pintei esse para a lama aqui ó só um retoque negro esse preto aqui esse preto aqui eu vou comprar uma tinta hora pra eu reformar essa carroceria hein ai ó só vai até pintar já pra mim então fica assim então galera então